Cê é louco, mano, mó tempo, parça, olha isso aí, mano Tive que dar um pulo ali no shopping, tá ligado? Pra tentar acertar as paradinhas que eu tava devendo lá, tio Caraca, cê é maluco, parça, olha lá, mano, mó chuva do caramba ali, fi E outra, é, já dei um salve no Gordinho, né, mano? Eu falei pro Delejo também, depois de poder já ir mexendo a minha Ranger lá O Gordinho falou que tinha conseguido um motor no ferro velho Que fica logo ali embaixo ali, perto de onde o meu pai tinha um ferro velho nas antigas, tá ligado, mano? A Gordinho falou que eu já ia meter marcha pra tentar instalar o motor e tal Logicamente não vai dar pra dar partida ainda hoje Porque tem muita coisa pra gente tá mexendo, a parte da injeção, elétrica e tudo Mas já não adianta, né, mano? Só de tá com o motor no lugar, fi O restante de gente se vira, né, mano? Ah, e o Deluxe também falou pra mim, mano, que ele conseguiu na lojinha do parceiro dele lá As rodas original da Ranger, mano Então vai ficar muito top, tá ligado, mano? Rodinha original, motorzão brabo, 3.2 Vai ficar canhão, tá ligado, fi? Cê é louco, esquece E obviamente, futuramente, quando a Ranger tiver filezinha Rodando liso, sem nenhum problema Eu vou tá rebaixando ela e pôndo roda, né, mano? Porque vai ser a única Ranger rebaixada aqui da cidade, mano Cê tá maluco, fi? Mano, a gente já tá com a única RD praticamente Se eu não me engano eu tenho mais uma, eu acho agora Que eu descobri que tinha mais um cara com mais uma RD novinha, né? Em perfeito estado, igual a minha Só que Ranger, véi, você só vê o original Você não vê os bagulhos brecados no chão E essa vai ser a primeira, tá ligado, mano? Nossa, se não que eu chegar nos Rolove, vai ser monstro E outra coisa, hoje tem um encontro, né, mano? Então eu vou só agilizar a parte aqui da oficina Ai, ai, trava não Hum, tá moiado, não pode trava não Ai, quase Ai Frita Aí, passou Já tá subindo aqui, mano E além disso Peraí, peraí, peraí Aí, passou Ufa, mano E além disso, a gente só vai agilizar essa parada aqui Que já vamos subir lá pra casa Trocar de roupa Pegar as malas Que hoje a gente vai pegar o helicóptero Pra ir lá pra ilha, né, mano? Que parece que os carros chegam hoje de manhã lá Tá ligado, mano? Então hoje vai ter um eventão brabo Eita Que barulho isso, hein, mano? Que toque infinito é esse aqui, mano? Que misera é essa aqui, véi? Vixe, não vou atender não, na moral, véi Esse cara aqui Aí Cé, louco Olha essa chuva aqui, tio Olha, tá entrando tudo logo aqui dentro da oficina, parça Caraca, mano Ainda bem que o pessoal não colocou os carros pra fora Olha lá Você não vê nem carro passando direito na rua, mano Você tá maluco, ó Eita E a outra pessoa me ligando agora Que misera é essa aqui Deixa eu ver aqui, ó Vai O que ele tá querendo ligar pra mim? Deixa eu atender ele aqui, mano Pera aí Alô Ô, Fio, cadê você? As malas já tá prontas, é? Uai, mano Eu vim aqui no... Mano, tá uma chuva do caramba, parça Tá difícil É, eu tô vendo Eu nem levantei da cama ainda Caraca, tá folgado, mano Eu tô aqui Eita Meu carro sujou tudo da lateral aqui, mano Eu tô aqui na oficina, mano A gente tá mexendo a Ranger aqui Dá um pulo aqui rapidão Que daqui não vai meter marcha Demorou, demorou Demorou, foi nóis Vou levantar aqui, tomar um banho e tô colando Fechou, é nóis, falou Caraca, mano Eu tenho que mandar esse golfão pro sorteio logo, né, mano A nossa vanzinha tá aqui A nossa Kombi tá ali Que eu preciso terminar de arrumar ela Falta pouca coisa Carro do meu tio já tá filézinho Só falta o alinhamento Vou descer na loja do parceiro meu Fazer o alinhamento Porque aqui eu não tenho a rampa de alinhamento, né, mano Meio altão tá aqui no cantinho também, né Só falta a gente pintar os kits dela e montar de novo Pra ficar legalizadinha, bonitinha, né, mano E passar pro meu nome também Carretinha tá no ponto firme aqui O Monza, velho O Monza tá uma história triste, ó Não tem nada dentro do Monza, velho Caraca, vou mexer nesse Monza aqui ainda, mano Vou colocar o volante dele Pro banco, pro motor que tá lá guardado Um dia eu ainda pego e vou mexer nesse Monza aqui Só que o meu foco agora, mano É essa aqui, ó Ó, colocaram adesivo do lado de cá, hein Caraca, olha as rodas, mano E aí, tá soldando E aí, tá muita coisa podre nessa range aí, mano Ah, mano, bucado, viu, velho Que senão não foi nada Caraca, e aí, gordinho Caraca, esse motorzão aí, gordinho Caraca, você achou o original mesmo, parça Ah, achei, mano Só que tem um problema, tá ligado? O quê? O motor de arranque Eu tive que encomendar outro, mano Ih, não Eu já sabia que a gente não ia conseguir Ligar esse carro ainda hoje Tem que fazer muita coisa nele, né, mano Mas só já tá com o motor no lugar, fi Você tá maluco, fi Olha Passar a fiação toda ainda Aí, vai dar um BO isso aqui, rapaz Vai, vai dar um BO, né Mas vai ser topo, vai ser topo, mano Pode par Agredo, mano Tem que pôr as portas Aí, olha só Colocaram os bancos do fúzio, mano Caraca, olha o painelzão ali, ó Tava sem multimídia Vocês colocaram multimídia Aham, daquele jeito, pai Colocaram a parte do velocímetro ali Ó, aí sim, mano Gostei de ver, hein, meu irmão Tá filézinho, gordinho Tá, vai ficar brava demais Caraca, aí Fala mais alto aí, rapaz É muito barulho de chuva Ainda bem que você vai apagar nós É, vou apagar sim, hein Pode esperar Deixa eu dar uma coisa É, isso aí, gordinho Mano Essa aqui vai ser a primeira ranger baixa da cidade, parça Esse bagulho vai vir, como? Ah, eu acho que não Não, tu não tem disposição pra esse não, rapaz Ah, Gordi, você tá ligado Ô, Gordi, chega aqui, chega aqui Ó, tá vendo aquela carretinha ali, ó Aham Mais baixa que o seu carro, mano Namorar, aí Namorar, aí Tá ligado, e aí, mano Caralho, mano Ai, suspensão desse bagulho aqui Que louco, tio Ô, velho Namorar, ó Cansei já Ô, falando nisso Deixa eu perguntar Vocês fizeram o trampo da suspensão aí? Tá tudo certinho? Tudo certinho, mano Pode pular aí É, pode pular Depois eu vou erguer ela ali Pra nós dar uma olhadinha Como tá a parte de baixo Não, já sei Vamos fazer o seguinte, mano É, vai ter que fazer Os pingos de sol De embaixo também, né Não, já fiz, pô Embaixo, você tem certeza? Não, dos lados você fez Embaixo não Vamos fazer o seguinte, ô, Gordinho Não, embaixo não Tira Tira o meu cip dali, mano Joga ele mais pra cá Ô, Delacro Me ajuda a empurrar a range aqui Vamos jogar lá em cima do elevador, mano Demorou, demorou Vamos lá, vamos lá Caralho, barulho de chuva, mano Olha que bagulho tá chovendo pra caralho Você é louco, mano Empurrar lá Aqui, né, meu creio Aê, mano Terminou de erguer o bagulho, ó Cê tá Olha aqui a suspensão filezinha, parça, ó Aí sim, ó Que o cardanzão aqui passando Top, mano A suspensão aqui, ó Fecho de mola Aí, Gordinho Chega aí, meu irmão Oi Pera aí, cola aí Ó Tô ligado, mano Vamos analisar essa suspensão aqui certinha Pra gente tá rebaixando ela, hein Que ela é diferente da S10, mano Aqui, ó Ixi, demorou, mano Tem que analisar Obviamente não vai rebaixar agora Vamos fazer ela andar Tem que passar na vistoria Tudo certinho Mas depois a gente vai analisar pra rebaixar Pode ir pra? Pode crer Caraca, top, mano Cê é louco, mano Olha, tá filezinha, filezinha, mano As bandejas tudo bonitinhas A suspensão ali Originalzinha ali, ó Tudo isso que é, mano Cê é louco Ah Mano, que parada é Se tu botou nosso carro pra viajar Mó tempão e a gente não viaja Não, né Nossa, verdade Falando, isso é hoje, filho Vamos subir lá pra casa Pra tomar banho, filho Vamos meter marcha Pegar o helicóptero Bora, bora, bora Ah, fechou Partiu, então Tá tudo certinho pra guardar as coisas Aquele jeito Vai, até pronto já, velho Vou só com a roupa do corpo Boa sorte pra você lá, viu, mano Fica lá, só com a roupa do corpo Vambora, rapaziada Metei marcha aí, mano É louco Ô, Gordinho Vai manobrando aí o cívico aí Vou fechar as portas ali, mano Demorou Nossa, não vejo a hora de montar essa ranja aqui, filho Eu tô contando até os dias pra montar ela certinha Cê tá maluco, ó Vai ficar pesado com o somzão, então Deixa eu trancar aqui certinho, né Vou passar a chave aqui Pera aí 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 Trancado aqui Botei marcha, mano Cadê o dele eixos? Ai, filha da magia, tá lá dentro, hein Vambora, Gordinho Bora Aí, fi Mano, tá chovendo pra caramba, viu, fi Falar pra vocês, mano Tá gelado, hein Cê tá louco Fecha aí, Gordinho Pega o controle pra fechar o portão aí, mano Pera aí Tem que ter que ir, ó Aí, vambora Aí, pera aí Aí, mano Aí, relax Gostar, velho O chapá que você vai ser vô É, mano O chapinha, viagem O chapinha, mano Chapinha, não, não Chapinha, mano Não, o chapinha O chapinha Você tá com um filho, mulher Vai vir morar aqui na casa Que eu comprei pra eles É, mano É, mano No cantinho ali Onde não molha eles Porque comida, né, mano Guarda o chuvão Tá como aqui, ó Brabo Mano, vê se eu compro Guarda-chuva da Oakley, né, parça Tô indo, rapaz Comprou o guarda-chuva da Oakley, mano Não dá pra ficar com esse bagulho aqui, não Tio Cê é louco E aí, rapaziada Boa Aê, Lu A gente vai viajar com os traços de tomate Tá Ó, mano Você não sei Eu vou te falar, viu, Delac Você não tem Um estilo de roupa legal, não, velho Não tem, não, mano Pelo amor de Deus E aí, vambora, rapaz Metei marcha Vamos, então, vamos lá Cabe nós tudo nos carros aqui Beleza Aí, deixa eu ver a mochila de vocês aí Deixa eu ver Não, a minha já tá lá no porta-malas, filho A minha vai Nossa Daí não vai caber no carro, não, viu Pode te falar, viu, meu parceiro Se liga A minha bundinha Como é que tá ficando durinha, ó A cabelinha, ó Pelo amor de Deus Sera aí, Delac Só fala merda, rapaz Tira aqui o guarda-chuva aqui Peraí Não, vou atrás Gordinho, vai atrás comigo Beleza, mano Aí, boa E vai atrás com o cêpo de tomate aí Cê é louco, meu irmão Ô, tá chovendo forte Entra aí, meu irmão Bora Peraí, deixa eu tirar Aí, gordinho Pega a minha mochila aí Aí, meu irmão, vai Peraí, peraí Peraí, espita Tá chovendo aqui, rapaz Entra aí, gordinho Põe no porta-malas lá, rapaz Eu vou com essa parada aqui mesmo Bora Aí Aí Já era? Colocou no porta-malas ali? Bora Bora, mano Aham, partiu Vai, é o seguinte Sabe qual é o problema? Eu vou ir pilotando o helicóptero Misericórdia Só que tem um problema, mano Eu nunca pilotei helicóptero assim na chuva, tá ligado, mano? É, rapaziada Eu não vou mais não, mano É, não vai mais não Eu acho que eu vou de navio igual os carros Que é? Você vai chegar daqui uma semana, você chega lá De navio Ó, falando nisso, viu? Os carros chegam hoje de manhã, viu, mano? É só nós chegar lá e já agilizar parado, filho É, ó, ô, gordinho Teus carro que é velho ainda Você tem que ver se eu tenho ponto de ferrugem É, verdade, hein, gordinho Papo reto, mano Você é louco Vamos me ter mais chique, rapaziada Liga o som aí, Tiago Liga o som, então toma Aí, ó Tá não chegando, rapaziada Você é louco, tio Vai, gordinho, seu pilantra Ué, conecta aí, tio Que porra é essa aí, ô, Tiago? Ei, vai, isso aqui E aí, qual que é as ideias, ô, dele? Tá moscando, parça? Foi mal Ah, na moral Deixa eu comentar aqui de novo Aí Ó, faz o seguinte, mano Pode desligar o som aí, ô Conversei com os caras aqui, mano Os caras, a gente pode deixar o carro aqui Depois os caras pegam e guardam lá pra nós Tá ligado, mano? Ah, demorou, então Parece que tá com problema esse bagulhinho aqui Que não tá levantando Aí, meu irmão Vamos lá, pega as malas aí Vamos meter margem Vou correr lá pelo helicópter, hein? Aê, tio Você é louco, mano Olha lá o helicóptero Osão brabo ali, filho Você é louco Vai, vai, vai Vambora, rapaz Vambora, vambora, vambora Tá chovendo pra caralho aqui, tio Deixa o outro helicóptero lá em cima, mano Aí, tá moinhando tudo, mano Esqueci de pegar o guarda-chuva Aê, tio Agora foi, mano Vai, entra aí, meu irmão Bora, bora, bora Entra aí Entra aí Fala aí, tio Vai logo Fica de boa aí Entra aí, meu irmão Bora, rapaziada Bora, bora Caraca, mano Aê, os caras vão tudo segurar lá Não tem como fechar isso aqui, não, rapaz? Tem sim Perto aí, mano Puxa aí Vai, vambora, hein Segura aí, rapaz Tem morando Vai, pera aí Aê, mano Ô, Espírito Oi Oi Parça, eu sei pilotar, mano Só que faz tempo que eu não piloto, né, mano Pera aí Pera aí Ô, ô Ô, calma aí Opa Calma aí, opa Segura Calma aí, rapaz Pera aí, tô zoando, rapaz Tô zoando, miga Tô zoando Tá ligado Ô, Thiago Pega o celular, meu irmão O celular? É Não vai dar, não Ó, puxa no GPS aí, mano É Coloca o endereço lá daquela ilha lá onde vai ter o encontro, tá ligado? Tá, mas aqui coloca o que? Que aí a gente tá aí Olha a boca aí, meu irmão Deixa eu futar o cara aqui, rapaz O que foi? Aqui coloca o que a gente tá aí no quê? De bicicleta, de carro a pé Ih, rapaz Não tem bagulho de helicóptero, não? Não Então você vai ter que entrar no mapa de helicóptero mesmo No lado de aéreo, se não me engano Procura aí Vai ter que baixar no seu... No... No seu iPhone É É, tô na Apple Store, baixa aí Bom, eu sei mais ou menos qual que é o rumo, tá ligado? Você vai ter que pegar aí só pra gente ter a certeza Aí, dá uma chica aqui Aí, eu metei uma chica aqui, rapaziada Se liga, nós estamos no alto, hein, rapaz Pô, vai com cuidado aí, rapaz Ó, mano, olha que louco Parece que aqui em cima não tá chovendo, né, véi? É? Dá pra ver só umas gotinhas Fica suave, gordinho Pai, aqui é treinado, rapaz Aí, ó Tá de boa Segura aí, rapaz Segura, segura Opa Tô brincando, tô brincando, rapaz Você é louco Colocou aí, ô, Thiago? Aí, colocou aqui, é tudo reto Rapaziada, parece que... Não, oxi Oi O que foi? Parece que o quê? Tô brincando, rapaz Rapaz Só um teste Vambora Ô, gordinho, vê se tem paraquedas aí atrás Não tem nada Vambora Pra que lado que é, Thiago? Vem aí, mano, pra que lado que é Reto Então vai, vambora Segura aí, rapaz Vambora Aí, rapaziada, estamos chegando na ilha, meu irmão Olha aí, mano Depois de maior cota É que vir, mano Agora vem a parte mais complicada aqui, mano É, vou pular lá no mar, hein É, pula que você morre nessa altura E aqui, vou te falar uma coisa Aqui tem muito tubarão, viu, fi? Não é igual na nossa cidade, não Aqui tem muito tubarão Vixe Vai saber que eu encontro o real SP, hein? Pera aí, mano Tentar pousar aqui Pera aí Vai dar trampa aqui, hein, rapaziada Vixe, tá de sacanagem, não, né, mano? Pera aí Não, é sério, mano Sempre que eu não vou pousar um bagulho desse, meu irmão Pô Aí, ó Pera aí Tá calando essa hora, hein? Vai devagar aí, mano Ah, mas... Quer pousar, ô, gordinho? Eu quero é pular, rapaziada Eu também quero sair daqui Vamos chegando aqui na posição exata aqui, ó Puxa, pita Até que você... O gordinho se aciona bem Sobrou aqui Aê Vai treinado, filho Você é louco, mano Ai, ai Aê Chegamos vivo O que importa, rapaziada Ai, ai, ó Ar puro, mano Você é louco, filho Até que enfim, mano Até que enfim, mano Aí, rapaziada É o seguinte, mano Você pode ver que aqui não tá chovendo Tá mó calor Daqui a pouco eu vou tirar essa penta aqui, mano Rapaziada, se liga Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui Você sabe onde vende roupa aqui? Não, não tem Bom, você quis vir com uma roupa no corpo Você se fudeu sozinho Vambora Vamos pegar aqueles... Aqueles fusquinhos ali Que eu sei onde tá os carros, mano Olha aí, rapaziada Você é louco, mano Aqui vai ser top demais, mano Tá maluco Não tá aquele bagulho Ai, eu não vou com o meu irmão Ceboso, não, hein Pô, deixou pra vir de novo Vixe, o gordinho tá no prego Entra aí, ô, Tiago Bora, bora Bora, bora Aí, meu irmão Vamos lá pegar Ó esse carro velho Cadê o rádio do bagulho aqui, Tiago? Qual é, mano? Já ia fazer um... Caralho Ô, Cri, você virou de quem que tá no jet ali, meu irmão? É o Ceboso E ele nem sabe onde que vai o bagulho Ele tá indo na frente, né? Você conhece o Deluxe, né? Pelo amor de Deus, mano É muito emocionado Dá a segurada aí, tio Vai, eu emocionado Aí, meu irmão Vamos lá buscar nossas naves Ali, ó Ó o Camaro do Gordinho Eles foram pra trás e não voltaram mais Aí é problema deles, mano Ó o Camaro do Gordinho Gol do Gordinho Ó o seu E30 Olha essa beira aqui, meu irmão Ó Você é louco aqui O carro do Deluxe Vou parar os carrinhos aqui do lado, ó Só tem um problema, mano O Gordinho trouxe dois carros, né? É, eu também não entendi E como que ele vai levar dois carros lá pro evento, mano? É, rapaziada E aí, tio? Mano, acho que tem um problema aí É, a gente já sabe que tem um problema aí, né, mano? E agora? Agora, filho Você vai ter que ir aí Onde não vai ter que trazer o C Pra você poder ir de novo Entendeu? Que doidinho Escolhe qual que você vai levar primeiro aí, meu irmão Vambora, rapaz Vamos pegar os carros lá Vamos embora Você tá maluco, mano? Eu acho que aqui não tem polícia, não Nessa cidade Não, aqui não tem, não, filho Você é louco É uma ilha, tio Olha aí, ó Olha o E3, então Tá sem as placas Tô vendo, filho É isso aí, louco, filho Cara, eu dou saudade de você, Saveninha Faz tempo que eu não dou uma voltinha com você, né, meu filho? Aê, tio Esquece, mano Tá maluco Vambora, rapaz Aê, mano Deixa eu puxar o bote aqui Porque eles não sabem onde que tá Pera aí Sai na frente aí, tio, zão Segue eu aí Segue eu aí, meu irmão Eita Essa foto tá pegando em todo lugar, ó Tá maluco, filho Eita Agora vai, ó Nossa, tem uma caminhada grande, hein, mano Nossa, mano Ah, deixa eu parar aqui no cantinho Deixa eu levantar o paredão aqui da Savena Porque eu já vou estralar o somzão dela, né, mano Pera aí, deixa eu parar aqui certinho Aê Oh, pera aí, meu irmão Vou levantar o paredão aqui da Braba Pera aí Tira a lona aqui no bagulho, mano Pera aí Aê, mano Levantou o paredão aqui, ó Agora sim, tio Tá, mano Valeu pela ajuda Tá pisando pra caralho, mano E aí, bora, rapaziada Partiu? Vambora Você é louco Vambora então, mano Vai, Thiago Deixa que eu vou na frente aí, meu irmão Demorou, demorou Aê, fi Agora vai Agora vamos chegar lá no encontro de carro, né, fi Esquece O problema é que o nosso carro vai ficar travando e tudo, moleque Eu tenho certeza Pelo menos essa vira vai, mano Baixa pra caramba Bora, irmão Legal o som aqui, ó Toma, fi Essa música é brava, fi Olha o gravão do bagulho, ó Olha o gravão do bagulho, ó Vamos lá, 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 vamos lá